Oh Jesus querido, venha nos ajudar Libertando os enfermos e também purificar Oh Senhor é nosso Deus, que pode nos curar Derramou suas gotas de sangue para nos purificar Derramou suas gotas de sangue para nos purificar Confiamos no Senhor, que tira a enfermidade Com todo o seu poder, é nosso salvador Oh Senhor é nosso Deus, que pode nos curar Derramou suas gotas de sangue para nos purificar Derramou suas gotas de sangue para nos purificar